Boa boa Ativou o veículo O que é isso? Mano, você é sério? O inimigo descendo na área Olha o cara aqui ó Já foi de base 1 Corvão, vou atrás de você Boa boa Derrubei derrubei Aqui, caralho Finalizei Derrubei Fica de boa aí, tá? E você, quer brincar de sniper? Se quiser eu brinco com você Ué, achei que você tinha marcado ali, mano Nem sei onde nós estamos indo Ah, aqui né Joga o seu grudento em mim Mano, olha esses caras, véi E aí E aí Eu não sei Dá aquele formato, hein Vambora E deixei minha SMG lá em cima Vou só pegar minha SMG ali Que eu deixei ali Bele Tá aí Ali tem? Indo ali já Vambora Eu não sei Tá tamo pra colher Bolha order Um Who Fala 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 Ai, fiquei preso. Nossa, o cara escapou, mano. Peguei. Ó o cara, muchacho não sei o que aí, ó. É o lobby chileno esse aqui, velho. É chileno, mano. Bora comprar aqui, o Lodas. Puta que pariu. Mas na hora de acertar o tiro, tá lagadão também ou não? Não, não muito. Mas tá tipo... Dá pra ver que tá com ping ruim, sabe? Mas não tá ligado. Ué, é esquisito demais esse aí. Pra registrar as balas, ó. Puta, mas... Fica caindo aqui. Agora é só a balinha, bora. Aqui tem cara já. Já escutei. Cadê o amigo dele? Tá aqui, ó. Passa a faca, passa a faca, passa a faca. Passei a pinguela. Acho que tinha mais gente pra cá, velho. Vambora. Atenção, tem um esquadrão inimigo caçando você. Dá pra escutar aí uns passos. Ó, tá aí embaixo. Você viu ali, né? Vi, vi. Tá aqui dentro. Já foi? Não fuga. Continua assim. Você tá numa sequência foda de vitória. Tem cara mirando em mim. Tá aqui. Tô amarelo. Nossa, esse curvão. Beleza. Tá descrito. Bom trabalho. Tem uns caralhinho que eu marquei. Joguei um ataque lá. Acabou de cair, caralhão. O inimigo, tá lá na torre. Lá na torre, lá em cima. Nossa, caiu igual um bom Morreu, mano O outro tá na água aqui embaixo Caiu igual um sapo de cocô ali, velho Olha, ó Tá nadando Quebrado Beleza, beleza Tem cara aí? Tem cara aí? Tem Sem colete Lá em cima Tô indo aí Ai, que delícia Essa répera tá muito gostosa, mano Tá até dó Com os caras nerf Ai, pois é Ela tá muito boa, mano Airinho e Imperador Nós estamos até reclamando pros aí Quebrado Um já era O outro derrubado Foi Atrás de mim tinha um cara mirando, tá? Tá, tá lá ainda Quebrado Aonde? Tá vindo aí na rua Ai, filha da morte Deu Tem granada de massa Ou mini-me Pegou, não cheiro, não cheiro, não cheiro Eu mato Quebrado 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 Tá na loja Deu Correu, correu O outro correu Não posso ir Porque cadê o meu ataque, tá? Ah, é Melê, melê 13 mil Vou pegar o Vant Rapaz, menino Foi longe, véi Mano, fazia muito tempo Que eu queria jogar Nos lobby desses O esquadrão inteiro Tá na zona segura Peguei Mais um Vant Pra você aí, ó Beleza, beleza Já quebrei um Tomei muito Morri Tomei muito Morri Morreu não, pai Não, não Você tá jogando O grado de fumar Não deu Giva aí Giva, giva Vou lá pra caixa Vou lá pra caixa Beleza, beleza Desligaram o SBMM? Ué, não sei o que aconteceu não, véi Os lobby tá mó gostosinho hoje Eu tenho caixa de missão Se você quiser daí, tá? Hoje tá diferente Vai se vingar Vai, eu vou querer Mas posso soltar por aí Que eu vou pegar e volto Já tô ainda Os caras tão de sniper lá, tá? Ó aqui, ó Beleza Será que eles são bons? Acho que não, né? Acho que não Estão Tô aqui, já chegaram Ficar aqui, ó Tem um canto Tá em cima Olá já foi um tá outra em cima também e eu tô aqui nele acho que ele foi de vez, mano. Finalizada lá, não sei. Ai, como é que tá aí, corpo? Morri, morri. Um deitado e o outro sem vida, vai restar o outro. Dá pra ir, dá pra ir. Acho que você leva ele de boa, velho. O outro não sei se ressou, velho, não vi se ele ressou. Tem loot aqui em cima. Quer pegar a caixa ali? Tá de boa. Ah, vou pegar. Não, acho que não precisa não, peguei tudo aqui. Vou bater um vant, mano. Beleza. Tem cara aqui. É dois. Aguenta aí que eu vou subir com você, tá? Aí. Peguei, peguei. Um tiro. Linda. Boa, caralho. Ó, tem cara aqui do lado. Tomei desse aí. Tomei desse aí. Eita, porra, não sei se vai dar tempo. Você tem seringa? Hum, não tenho, mas eu vou... Corre, corre, corre. Vou tentar. Eu consegui. Deu, deu tempo, deu tempo. Vou com você, vou com você. Você vai cagar aqui? Tá na vida? Eu finalizo. Bravo. O outro tá de fora. Bravo. Tá do lado, tá do lado. Tá ali fora. Aqui, ó. Peguei, peguei. Finalizei. Tá perigoso, hein, coivão. Vamos pegar o que tem, fi? Vamos, vamos. Passar a pegar um Voight na loja ali. Eu acho que tem cara no... No banco, velho. Não tem nada. Só na torre. Dá pra nós voltar. Bora, bora, bora então. Tá no mesmo andar que a gente. Tá no mesmo andar que a gente. Tá no mesmo andar que a gente. Gás se aproximando. Vai por aí que eu vou prender. Tá puxa. Já era. Lobby Chileno! Lobby Chileno tá gostoso, viu? Nossa, mó delícia, cara. Dois times, tá? Vou pegar um Voight. Eu vi uns lá embaixo. Ó lá. Tá na água, velho. É na água? É água, mano. Ou não? Sem medo, hein, coivão. Ó, tá tudo na água lá, ó. Cara, não tô vendo, velho. Vou por baixo. Cadê ele? Tomei... Tomei costa também, viu? Ele tá escondidinho aí embaixo de você. Nossa, eu não vi o cara, velho. Demorei muito pra ver ele. Já era. Linda, meu mano. Linda. Lobby Chileno. Valeu, hein. Tomei.